O Ayurveda é a ciência da vida. A Ayurveda não é um sistema médio. O Ayurveda ensina como a vida funciona. Ayur significa vida, veda, ciência. Então é a ciência que explica como a vida funciona. E se a pessoa é esperta e inteligente, ela procura viver de acordo com a vida. De acordo com as leis da natureza e como a natureza funciona. O ser humano vaidosamente desenvolveu a ideia de que ele pode dominar a natureza. E na verdade a coisa mais inteligente que o ser humano pode fazer é viver de acordo com a natureza. Porque se ele vive de acordo com a natureza, a natureza o protege, cuida dele. Se ele vive em oposição à natureza, a natureza o destrói. As doenças, elas podem surgir como desequilíbrio. O Ayurveda considera a doença qualquer forma de desequilíbrio. Pode acontecer no nível físico, por uma alimentação imprópria, ou exercício inadequado, um estilo de vida impróprio. Pode acontecer no nível mental, por conflitos psicológicos, estresse, ansiedade, emoções negativas. E pode acontecer até no nível da alma, como tendências negativas que a alma pode trazer. A doença não é uma entidade independente da pessoa. Ela tem um campo onde ela acontece. E esse campo é a pessoa. Quem é essa pessoa? Cada um é diferente do outro. O Ayurveda diz, você olha uma árvore, se ela tem milhares de folhas, não tem duas folhas iguais. Se nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas diferentes. Não tem duas pessoas iguais. Cada um tem sua natureza, seu metabolismo. Responde aos medicamentos de forma diferente. Precisa de coisas diferentes. Então o Ayurveda pode se adaptar a uma visão moderna, desde que individualizada a prática dela. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Até a próxima. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tchau, tchau.